Estamos de volta com o programa Estação Alegria. E por falar em Estação Alegria, aquela alegria nessa tarde é muito bom, Tio Supimpa. E aí, Leleco? Rapaz, quanto tempo, hein? Saudade de você. Duas semaninhas já, né? Duas semanas. Você só fica viajando, né? Imagina, estudando. Fica indo pra Itália, indo pro México, indo pro Japão. Quem dera, Leleco. Já sabe falar japonês, já? Ainda não. Falta esse idioma ainda. Tem que aprender a falar japonês. Japones, já. Mas me conte, oi, quem tá falando tanto aí que eu não tô entendendo nada? Eita, bagunça. Hoje tá bagunça, hoje tá bagunça. Mas vamos lá. Programa ao vivo é assim mesmo. Supimpa, meu amigo. O que você vai fazer hoje? Hoje, o rocambole. Rocambole? Rocambole de doce de leite. Geralmente a gente coloca a massa no fogo, né? No forno. Exatamente. Vai muitos ovos, né? Mas aqui é uma massa prática. Vamos fazer uma gambiarra, na verdade. Uma gambiarra? Gambiarra com pão de forma. Olha que legal. Rocambole com pão de forma. E eu costumo, lembrando antes, faz o quê? As luvinhas. As luvinhas. Lavar as mãos antes, né? Álcool, alguma coisa assim pra higienizar. É verdade. Então vamos lá. Nessa receita do rocambole doce, o que é fácil, né? Vamos lá. Isso aqui é um recheio básico, na verdade uma base, pra gente poder começar a trabalhar. Peraí, Supimpa. Peraí, Tico. Você se comporte, viu? Porque o Supimpa hoje trouxe aqui, ó. Pau de macarrão. Isso aqui sabe o que é? Sim. O que é? Isso aqui é um rolo de pintar casa. Que rolo de pintar casa? Não, não é, não. Ai, que legal. Não é rolo de pintar casa, não. Isso aqui é pra amassar a massa. Se você não sabe, sabe o que é massa? Sabão? Ah, meu Deus, que sabão. A gente não sabe nada, né, Leleca? Não sabe nada, te consulta. Mas vem cá, você vai utilizar isso aqui pra quê? Porque eu não tô entendendo nada. Esse aqui é a surpresa, na verdade, pra gente poder transformar a nossa massa. Tá bom? Vamos ter o pão de forma. Pão de forma. E o doce de leite. Doce de leite. Mas assim, a receita é básica. Depois a gente pode trabalhar com chocolate, com morango, com doce de leite, o que tiver. Leite condensado. Que for, Tico. Fala, o que você quer? Acabei de lembrar. Ok. Aquele rolo lá, que você falou. É o Felipe Massa! Felipe Massa. Parece mesmo, né? Parece, né? Sabe dirigindo assim, é? Sabe onde ele vai rolar isso aí? Não, onde? Lá na Interlago. Ah, na Interlago, peraí. Então dirige aqui, deixa eu ver você dirigindo. Felipe Massa, vai. Aí ele põe no chão lá assim e vai rolando. É, e vai amassando, vai fazendo o chão, né? É o carro dele. É uma carretilha. Ah, meu Deus, me dá isso aqui. Você não tem entendido nada. Vai pra lá, vai pra lá. Bagunçou tudo. Isso, tá bagunçando tudo. Vamos lá, explica. Vamos fazer agora, já? Vamos fazer. Bom, você falou do pão. Pão de forma, doce de leite, rolo de macarrão, mais nada. Na verdade não é de macarrão, é de pizza ou de pão, tá bom? De macarrão é diferente. Sim. Tá bom? Você me ajuda? Ajuda, vamos lá. Primeiro passo, a gente vai pegar o pão de forma e enrolar ele na verdade. O rolo com pressão. A gente vai amassar ele quando estivesse passando roupa, ó. Ah! A gente vai amassar. Que legal! É bem legal, né? Uhum. Melhora o efeito depois que dá. É verdade. Na verdade esses rolos aí usam mais em que? Isso é pra fazer pizza, não é? Pra fazer pizza. Hoje em dia é pra fazer pizza, né? Pra poder abrir a massa, né? O pizzolo utiliza esse rolo aqui, tá bom? A gente tá abrindo a massa. Se puder pegar aqui, ó. A gente vai tirar a rebarba. A rebarba. Que não é legal não. Tem gosto de forno e tal. Ah, é. Tira todos os lados, tá? Oi! Ah, é o Tico. É o Tico. Já tá vindo e se aproximando aqui. Fica aí, Tico. Vamos lá. A gente vai tirar as rebarbas. Rebarba. Vamos só fazer mais um, tá? Mais um. Pra gente fazer um bem bonito. Opa! Vamos lá. Eita, ó. Tem que pôr força aqui, né? Isso é força, hein? Uma terapia pras mãos. Faz uma musculação aqui, né? É, Tico! Vai pra lá, Tico. Vamos lá. Isso aí você... Ah, tira a rebarba também. Eu já aprendi a fazer. A gente vira aqui e faz o outro lado. A rebarba vai sendo sozinha, na verdade. Tico, não pode pôr o dedo, viu? Isso aqui é tudo higienizado. Isso mesmo, Laleco. Vamos lá. Aí você... Vamos lá. A gente vai tirar a rebarba aqui. Os dois lados. Todos os quatro lados, na verdade. Tinha um quadrado, tá bom? Nossa, uma delícia vai ficar isso aí, hein? Tá muito bom. É fácil de fazer. Rocambole doce. É novidade. Vamos lá. Tico, eu estou... Olha a máscara dele. A máscara dele. Tá de máscara agora. Agora com uma colher. Uma colher. Tico. O que que você quer... Isso aí não é espada. Não, Tico. Não pode pôr aí, Tico. Isso aqui é... Não, não pode também. Olha esse rolo aí. Se você não colocar o rolo aí, você não vai ganhar. Já tô avisando, você não vai ganhar. Agora ele faz. Eu li o pedaço. Vamos lá. Ó, então tem quatro pães aqui. Pães amassados, tá bom? Vamos pegar o doce de leite agora, a colher, com a bunda da colher mesmo, tá? A gente vai passar a pontinha aqui. Ah, isso aí se chama de bumbum, é? Bunda de colher. Bumbum de colher. Não sabe... Ô, Tico, pera aí, Tico. Você sabia que colher tem bumbum? Não pode, Tico. Você sabia que colher tem bumbum? Colher tem bumbum? Não. O tio Supimpa que falou agora. Colher? Colher. Você sabe o que é colher? Eu sei o que é. É, ela tem um cabo, é grande, aí pega a massa pra jogar lá pra lêder. Esse é outro tipo de colher, Tico. Essa aí a gente não usa, né? Geralmente, ó, essa parte aqui da frente é a cuia, onde a gente come, e aqui é o bumbum da colher. Ah, sim. Gostoso de passar manteiga no pão mesmo, tá? Ah, isso aí. Ele vai quebrar mesmo. Ai, que delícia, meu Deus do céu. Dá uma amassada. Que gostoso, olha. Bem legal, né? É uma delícia, eu já tô aqui, ó. Esse horário, eu costumo falar que é tão bom, né? Esse horário. Hora de comer, né? Hora de comer. E o engraçado, porque se a criança também acordou nesse horário, dá pra tomar café também, não dá? Fazer um lanchinho, né? Já prende lanchinho na hora. Mas quem tá assistindo agora pela manhã, né? Porque quem assiste à tarde, né? É o lanche da tarde. Se for pela manhã, é o café da manhã. Acordou aí, ó. Antes de ir pra escola, pra assistir o café da manhã. É, exatamente. Aproveita aí, ó. E manda bronca aí nesse... Faz o rocambole. O cambole. Opa, vamos lá. Eita. Coloca aqui nas três partes, tá? Opa. Também quer. É uma delícia, hein? Eu fico... Muito bom. Eu fico aqui me saboreando. É bom que não vai no forno, né? Não vai no forno. A criança pode fazer sozinha, na verdade, tá? O que a gente vai fazer agora? Colocar um em cima do outro. Sim. Vou pegar as partes aqui. As partes e colocar... Isso. Vai juntando. Não. Oi. Pera aí. Calma aí. Já, já eu vou aí. Calma aí. Ai, meu Deus. Oi. Isso é uma guloseima, né? Agora é a hora boa. Deixa eu só limpar a minha mão. Uhum. É a hora boa. É a hora boa. É a hora boa. É a hora de você aproveitar. Vamos lá. A gente vai enrolar ele, né? A gente vai pegar assim, ó. Fazer uma bolinha com ele. Sim. Hum. É que a massa tá meio um pouco mais... É. Tá bem recheada. Mas tá indo. Tá bem recheada. E pode amassar com a mão também, né? Eu dei o formato aqui, ó. Do rocambole, né? Isso. Ficou uma parte de rocambole da padaria mesmo, né? É verdade. Que com a camada de... A gente vai ver agora como ficou por dentro, né? A gente vai cortar. Uhum. Olha essa parte aqui de dentro. É verdade. Olha, Tico. Que legal o efeito. Ficou igualzinho mesmo com o rocambole da padaria. Tico! Depois, Tico. Deixa ele ser puloso, Tico. Sai daí, Tico. Sai daí, Tico. Ainda não tá pronto. Deixa que o supimpa vai dar quando ficar pronto, viu? Que foi? Não, ele quer te enganar, Tico. A gente vai cortar, ó. Vai dar o efeito do rocambole mesmo, ó. Vamos pegar. Olha que legal que fica. Ai, ai, Tico. Tudo rocambole mesmo. É verdade. Pera aí, Tico. Calma, Tico. Deixa ele ser guloso, Tico. Fica pra lá. A cobaia, Lelé. Sigo. Segura aqui, Tico. O microfone. Que eu vou experimentar. Vem pra cá, Tico. Pra esse lado de cá, Tico. Segura aqui. Segura a minha ficha, Tico. Segura a minha ficha que eu vou experimentar. Ai, meu Deus. Segura aqui também, Tico. Ah, tá tudo aí. Vamos ver. Calma aí. Deixa eu mostrar pro pessoal de casa aqui a textura que ficou, ó. Dá pra ver nessa aqui, né? Tá vendo aí, ó? Agora vamos experimentar, hein? Vamos experimentar. Quem quer? Eu, 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 eu. Deixa eu ver. Calma, calma, calma. Eu quero. Eu quero. O que você quer? Eu quero. O que você quer? Locombole. Não é locombole. É rocambole. Não, mas é rocambole. Meu lanche. Sobe mais o som. Então, vai. Vou comer, vou comer, pra ficar fortinho, pra ficar fortinho, e crescer, e crescer. Meu lanche, meu lanche, vou comer, vou comer, pra ficar fortinho, e crescer. Hum, você sabe quem faz assim, ó? Hum, você sabe quem faz? Quem? Me dê aqui, ó, como eu vou fazer assim, ó. Hum, vai ser eu que vou fazer. Não, mas não é você. Não, mas deixa eu vir aqui no Supimpa de novo. Pera aí, dá o microfone ali pro Supimpa. Enquanto isso, Supimpa. Ficou legal, Leleca. Ficou muito bom, eu gostei. Só pra tirar até uma dúvida, a massa do pão de forma, ela não tem teor nem de açúcar, nem de sal. Então, a gente pode trabalhar com receitas doces ou salgadas, é bem tranquilo. Tá bom? Ficou legal? Ficou ótimo, ó. Muito bom. Ficou até a tinta aqui, ó. Minha boca ficou toda aqui, ó. Marquinha, né? A boquinha do palhaço. Mas vamos fazer o seguinte. Oi, Leleca. Oi, vamos lá deixar seu telefone pra contato. Claro, é o 11-2083-1587. E tem também o site www.supimpaeventos.com.br. Tá bom? Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, hum. Vamos deixar o Tico experimentar um também? Pode, né? Hum, hum. Pera aí. Tá aqui, ó, Tico. Tico, calma, Tico. Ó, o diretor tá ali babando já. O Ed também, tá todo mundo babando. Deixa eu ver. Mata a vontade do Tico. Fecha os olhos. Abre o olho. Não, pode pegar, pode pegar. Isso, isso, vai. Experimenta, calma aí. Calma aí, calma. Vamos lá, experimenta. Tico, olha o que você fez, Tico. Não se pode comer assim, com boca cheia, assim, soltando tudo. Fecha a boca pra comer. Isso, entendeu? Fecha a boca, fechou? Fechou? Que sabor que tem? Não sei. Meu Deus do céu. Tá bom. Vamos pra lá, vamos pra lá. Supima, semana que vem tem mais? Tem mais. Tem mais? Semana que vem eu vou trazer uma receita que eu criei, na semana da criança. É um omelete colorido. Omelete vermelho, verde, laranja. Com ovo? Com ovo. E dá pra comer assim? Dá pra comer assim. Tô aqui. Colorido. Bem legal. Vamos fazer o seguinte? Se prepara. Semana que vem, olha só, tem mais aqui, olha, culinária com o Tio Supimpa, hein? Isso aí, Leleta. Vamos aproveitar. Agora vamos fazer o seguinte. Obrigado, Tio Supimpa. Até a semana que vem. Vamos fazer o seguinte. Tia, o que você tá fazendo aí, Tia? Tô fazendo penteado fashion nas crianças hoje aqui. Mas o que é penteado fashion? Olha que legal. Olha essa amiguinha. Olha só. Ela que já fez também. Fiz um penteado nela, coloquei uns acessórios, pintei da cor prata. Olha. É a nossa amiguinha também. Eu vou fazer o seguinte. Daqui a pouco a gente mostra, né? Daqui a pouco a gente mostra mais e vou mostrar também como que se faz, porque é praticidade, né? Vou explicar. Eu vou mostrar um VT do... Ai, meu Deus do céu. Do, 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 do hip hop. O futuro do hip hop. Você que assistiu na semana passada, a gente vai dar continuidade pra você conferir como tava legal a festa. Eu visitei lá. Foi lá na Barra Funda. É uma festança lá com a garotada. Tinha umas mulheres lá fazendo cabelo. E hoje a tia aqui vai mostrar como se faz esses cabelos. Não iguais os que tinham lá. Mas, ó, roda aí pra você conferir direitinho. Dá uma voltinha. Tchum, tchum, tchum. Vai lá.